Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um tá ligado chegando aí e dessa vez um tá ligado que eu acho que vai ser muito esclarecedor pra muita gente, uma galera aí que tá perdendo interesse no futebol em geral, no futebol do Atlético e eu acho que é legal a gente explicar isso pra vocês, trazer uma visão pra vocês refletirem sobre o futebol brasileiro em geral quando eu falo futebol brasileiro, eu falo futebol da seleção, futebol do próprio campeonato brasileiro da Copa do Brasil, das competições internas. Por quê? Porque é um questionamento que eu vejo em vários momentos, em vários contextos inclusive no contexto do Atlético e eu acho que vale muito a pena a gente trocar esse assunto que é sobre o fato de tá cada vez mais difícil a gente ver uma equipe jogando bem a gente ver um time jogando bem. Aí a pergunta que eu vou tentar levantar aqui Por que é tão difícil jogar bem? E obviamente trazendo pro universo do Atlético Por que é tão difícil o Atlético jogar bem? Óbvio que cada explicação pode servir pra um time, por exemplo tem time que realmente não quer jogar bem, sabe? E eu acho que esses times que não querem jogar bem eles são o início de um problema que é estrutural cada vez fica maior, mas é estrutural Por que, rapaziada? Pensa num campeonato brasileiro O campeonato brasileiro tem 20 times Quais times gostam de jogar futebol? Quais times gostam de ter a bola? Se você for parar pra pensar de 10 times, pelo menos mais da metade, pelo menos uns 12 tem futebol reativo no Brasil Vamos tentar fazer a conta aqui na série A Cuiabá Esporte que eu acabei de ver o jogo ali Ceará, 3 Chapecoense, 4 Deixa eu pensar mais times aqui Porra, Bahia, 5 Grêmio, 6 Santos, não Times que estão lá embaixo Me ajudem aí, cara Me ajudem aí Pra Palmeiras, 7 Palmeiras é um futebol reativo ao extremo Caramba Tô tentando pensar Juventude, 8 América Mineiro, 9 Me ajuda aí, cara Me ajuda aí Porra, Atlético Goaniense, 10 Ai, caralho Tá difícil, cara Tá difícil Pra pro Santos Hoje, 11 Cara, quem tenta propor o jogo? Acho que fica muito mais fácil a gente separar assim Galo, Flamengo Bragantino Bragantino tem um jogo de posição muito forte O Corinthians É, cada vez mais com o Silvinho Tem mais controle das ações Eu acho que o Atlético, cara Onde o Atlético tá nesse cenário, né? Dos que tenta propor Dos que tenta reagir Eu acho que ele tá no meio dos dois Eu acho que é um dos poucos times que tá no meio dos dois Óbvio que todos os times Tem momento de ação E todos os times tem momento de reação Mas acho que esses momentos Do Atlético Que são 50% Eles são mais longos Porque o Atlético, em vários momentos Ele realmente é o time que abaixa as linhas E tenta se segurar Em vários momentos É o time que se sente muito confortável atacando E nesses momentos Que o time se sente muito confortável atacando A gente tem que levar em consideração Que é a grande chance De tá enfrentando um time reativo Que se sente confortável defendendo Sabe? E que tem a base do seu jogo Apenas na defesa Então, o que aconteceu O futebol brasileiro é extremamente resultadista Futebol brasileiro É um futebol tóxico É um futebol que se o treinador Não der uma resposta mais rápida possível Ele vai ser demitido Sabe? Então, a partir daí Ele precisa ter o que? Vitórias E como se tem vitória de maneira mais fácil? Destruindo E saindo de maneira rápida no contra-ataque Então, os times Que invariavelmente vão ter a bola Eles vão sentir dificuldade Não tô falando que é só isso Por exemplo, as derrotas que o Atlético vem tendo Mas se a gente pega os últimos dois jogos do Atlético É um pouco disso também Sabe? O Bahia se trancou Saiu uma, duas vezes ali Conseguiu chegar ao gol do Atlético Infelizmente Fez dois gols A Chapecoense se trancou Por não ter espaço nenhum Pra jogar contra a Chapecoense Consegue achar um gol Numa jogada individual muito bonita Porque o jogador brasileiro No final das contas Ele tem esse lado individual Muito forte E acabou Botando o Atlético numa situação Que só conseguiu empatar no final Então o contexto do jogo Ele fica um contexto muito chato Sabe? Eu acabei de ver São Paulo e Ceará Um contexto de jogo chato Porque o Ceará fez um gol Um belíssimo gol, por sinal E depois se trancou E ficou um ataque contra a defesa O Ceará tentando se fechar De todas as maneiras possíveis Tentando queimar jogo O jogo para muito Sabe? E você tem um roteiro de merda Você tem um roteiro muito ruim Sabe? Então no final das contas O ponto principal Dessa história toda É a intenção E a intenção Ela só existe Porque a pressão pela vitória Ela é surreal A pressão pela vitória Ela é doentia E eu falo em vários momentos Dos torcedores Em vários momentos Da diretoria Dos clubes em si Sabe? Isso vem atrapalhando O desenvolvimento Do futebol brasileiro O Atlético hoje Tem time para jogar bem Mas cara Pega o Atlético nas copas Por que nas copas O Atlético joga melhor? Vocês sabem Por que nas copas O Atlético joga melhor? Porque é um jogo De trocação Porque se você Ficar lá com a bundinha O tempo vai estar passando E você é muito mais fácil Agredido Toma um gol Acabou para você Por que o Atlético Está tão bem Na Copa Sul-Americana? Porque a LDU Quis jogar Porque a LDU Buscou jogo A todo momento Porque a LDU Tentou atacar o Atlético Fez Três gols no Atlético O Atlético fez quatro Na LDU e passou Mas não é muito mais gostoso Da gente ver Um jogo assim Porque o Atlético Conseguiu enfrentar O Pearol Porque primeiro O Atlético Se defendeu bem Mas o Atlético Nunca se abdicou De jogar O Atlético Jogou da maneira dele E conseguiu Contra um time Também extremamente Corajoso Nessa troca Nessa troca De socos Sair com vantagem A questão é Pensa numa luta Seu adversário Fugindo a todo momento Você é armado aqui Seu adversário Fugindo a todo momento Eu estou fazendo Esse vídeo Inclusive Porque Eu acho que Contra o Fluminense Vai ser a mesma coisa O Marcão Que tem uma grande Invencibilidade Está num trabalho Muito melhor que o Roger A maioria dos jogos Do Fluminense É se defendendo Dois, três jogadores Ali de velocidade De xerém E Pô Conseguem Alguns resultados Conseguem uma segurança Defensiva Porque tem bons zagueiros Também Nino é um bom zagueiro Lucas Claro É um bom zagueiro Sabe Mas falta Falta Intenção O que Teranjo O que Nicão Tentam propor De controlar o jogo A Bineira e Marcinho De oferecer apoio Cara Isso é muito raro De se ver O que os meias Fazem hoje No futebol brasileiro No momento defensivo Eles ficam tentando Pressionar ali É uma pressão Merda Não é uma pressão Que a gente vê De maneira eficiente No futebol europeu É uma pressão Cocô E quando tem a bola Eles recebem a bola E tentam soltar Para o jogador Em velocidade Receber De maneira Mais Mais livre Possível E depois Entrar na área Para bater Não tem uma cadência De jogo Não tem um jogo Mais dinâmico Sabe Um meia Que eu gosto Bastante Que eu acho Que tem um pouquinho Dessa característica De Teranjo e Nicão E acho que vai Despontar a temporada Que vem de maneira Foda no futebol brasileiro É o Maurício Do Internacional Que é da base Do Cruzeiro E está no Internacional Acho que é um meia Que valoriza o jogar O Inter É um time Legal Porque o Inter É um time Que se defende É um time Que é reativo Em vários momentos Mas é um time Que se dá bem Com a bola É um time Que sabe o que fazer Tyson Patrick Yuri Maurício É um bom quarteto De frente Sabe Não é um time De Miguel E o João Ramire Cheio de referências Cheio de conceitos Cheio de jogo De posição Mas é um time Ali Que querendo ou não Tem sua qualidade Sabe E falando do Atlético Mesmo Contra o Fluminense Vai ser Esse mesmo cenário Óbvio Que a postura Dos jogadores É uma postura Complicada Óbvio Que a gente Viu Uma diferença Assim É A partir Do jogo Do Atlético Nas Copas E o jogo Do Atlético No Campeonato Brasileiro Mas no final Das contas É um campeonato Que não se quer Jogar Qual foram as melhores Atuações do Atlético No Campeonato Brasileiro Você sabe Me dizer Pra mim Bragantino Onde foi Pra trocação Fortaleza Onde foi Pra trocação Sabe Fluminense Onde foi Pra trocação Que a gente consegue Fazer 3 gols Depois do Roger Tirar um volante Botar o Ganso Tirou o Iago E botou o Ganso Sabe E o resto Irmão O resto das vitórias Foram chatas O futebol brasileiro É chato Isso se reflete Na seleção Sabe Isso se reflete Terence Foi muito jogo Um jogo Um jogo Um jogo Que nem Era tão forte Nem tão característico Do país Foi muito difícil A gente encaixar Um jogo Mais Porra Mais Bem visto Sabe Isso vai Atrapalhando Isso vai Tirando a munição Da qualidade Do jogo Então Acho que Esse Insight É muito importante Pra gente pensar O Atlético Joga mal Porque querem Que o Atlético Jogue mal O Atlético Joga mal Quando a maioria Dos adversários Jogam mal Contra o Atlético O Atlético Não fez uma partida Rua Enquanto o Palmeiras O Atlético Não fez uma partida Rua Enquanto o Atlético Mineiro Porque teve trocação A gente contra o Flamengo Vai pela primeira vez Pegar um time Da primeira Pratilheira Do futebol brasileiro Com o time titular Poxa Que o Atlético Vai fazer um bom jogo Sabe Porque vai Querer ter jogo O Flamengo Quer jogar Só que o pessoal Tem tanto medo Do Flamengo Que ninguém quer jogar Contra o Flamengo Quem quis jogar Contra o Flamengo Goleia o Flamengo Obviamente Você vai ser Despaço Obviamente Vai ser complicado Porque o Flamengo É muito bom Mas Eu acho Que a resposta Tá clara Primeiro de tudo Pressão da torcida Maluca E técnicos Tentando segurar Seu trabalho Segundo de tudo É muito mais fácil Jogar um jogo Que se defende E sai rápido Pro ataque Hoje Os adversários Não querem construir Hoje os adversários Querem destruir E o Atlético Também tá aceitando Ser destruído